Com a chegada das chuvas, a Prefeitura de Lagoa Nova vem realizando o corte de terra para os pequenos produtores rurais. Através do programa Roça Fácil, mais de 1.500 famílias serão beneficiadas neste ano de 2021. O corte de terra teve início no mês de fevereiro e está sendo realizado em todas as comunidades rurais do município. É desenvolvimento no campo, é o agricultor satisfeito, é a zona rural sendo tratada com prioridade. Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, a capital da Serra de Santana.